Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de compras de supermercado, mais um vídeo de compras do meu queridinho Mercadona e vamos lá então passar ao vídeo que vocês querem ver. Tenho aqui uma série de produtos que ainda não experimentei, produtos que foram aconselhados por vocês, produtos que eu já conheço e que recomendo. Se és novo por aqui, sei muito bem-vindo, eu sou a Daniela, sou enfermeira mas no meu tempo livre gosto muito de mimar a minha casa e gosto também de fazer estes vídeos de compras para partilhar ideias e produtos para conhecer. Recentemente abriu aqui um Mercadona mais perto de onde eu moro e tem sido o meu supermercado de eleição porque tenho imensos produtos, imensa variedade de produtos para vos comentar. Vamos então passar a mostrar-vos tudo o que eu comprei e como já é normal, vamos começar então por ver o que é que eu trouxe de frescos. Mais uma vez trouxe estes nuggets de frango que são os favoritos do meu namorado, ele ama isto. Sempre que nós vamos ao Mercadona temos que trazer, ele diz que são tal e qual os do McDonald's. Trouxe mais uma vez queijo framenco que é o meu queijo favorito para fazer sanders. Desta vez trouxe a embalagem pequenina porque a embalagem grande tem demasiado queijo, como sou só eu que como queijo cá em casa, acaba por se estragar sempre qualquer coisinha e eu prefiro trazer essa embalagem mais pequenina. Trouxe os pimentos assados, é a primeira vez que eu vou experimentar os pimentos assados do Mercadona assim, porque eu lembro, eu sou muito fã de pimentos assados especialmente nesta altura em que começa a vir o calorzinho, faz-me imenso lembrar os churrascos e as férias de verão. Trouxe estas duas embalagens de massas recheadas que foi um vizinho meu que me aconselhou a comprar. Trouxe esta aqui de carne para o meu namorado porque ele não é muito fã assim de coisas muito verdes e muito condimentadas. Trouxe então de carne para eu experimentar. E para mim trouxe este de ricota e espinafes. Nunca experimentei, vou experimentar, talvez faça um molhinho de tomate para acompanhar. E pronto, depois deves a minha opinião. Trouxe duas embalagens de salsichas porque este fim de semana vou receber cá os meus chocos e quero fazer salsichas encoladas em couve lombardo. Então trouxe salsicha fresca e estas salsichas estilo brasileira para experimentar, para ver qual é que gostamos mais. Nunca experimentei salsichas do Mercadona, vai ser a primeira vez. Vamos ver depois como corre. Trouxe mais uma vez estes pudins proteicos com sabor caramelo que são os meus favoritos, tanto os do Mercadona como os do Lidl. Sendo que os do Mercadona têm menos proteína, mas o sabor é exatamente o mesmo. Sai mais barato porque traz 4 embalagens e sinceramente este também para mim chega em comparação com os do Lidl que são enormes. Trouxe por sugestão de uma colega minha esta gelatina de tangerina. Supostamente 0% de açúcar, apesar de ter adoçantes, mas ela falou muito bem deste produto e eu quero experimentar. Por norma eu costumo fazer a gelatina cá em casa, sai muito mais em conta, mas ela realmente falou tão bem deste produto que eu não consegui passar por lá e não trazer para experimentar. Ao nível do produto alimentar, começo aqui pelos cafés, trouxe duas embalagens deste café expresso intensidade 7, é o meu favorito do Mercadona de todos aqueles que eu já experimentei, eles têm uma grande variedade, mas eu não sou muito fã de cafés amargos, gosto destes assim com as intensidades médias e que não sejam muito torrados. Trouxe duas embalagens, cada uma traz 20, portanto tenho aqui café para imenso tempo, são bastante acessíveis, têm cápsulas de alumínio e efetivamente da gama que eu já experimentei, estes aqui são os meus favoritos compatíveis com a marca Nespresso. Sempre vamos ao Mercadona, o meu namorado gosta de trazer este chocolate, trouxe quatro embalagens, isto não vai durar, dou-lhe duas semanas provavelmente, vê-lo comer isto tudo. Não é o meu favorito porque ainda assim eu acho que é doce, tem açúcar, mas ele é muito fã e cada vez que lá vamos ele gosta de trazer este chocolate. Mais um produto que eu recomendo do Mercadona que são estas tostas de alho, muito bom, alho e salsa, são muito boas para quando recebemos alguém em casa, para servir de aperitivo, são bastante gordurosas mas muito saborosas. Ovos que cá em casa não podem faltar, trouxe esta embalagem de 12 ovos que saía mais barato do que comprar duas embalagens de seis. Ainda assim os ovos estão muito caros comparados com outros anos. Trouxe-nos tomate de xuxa para pôr na salada, que é o meu tomate favorito para saladas. Ainda em tomate trouxe tomate frito, eu gosto bastante deste tomate para fazer os molhos. Eu prefiro usar tomate mesmo verdadeiro, mas acontece que às vezes não aparece ou alguma receita pede tomate passado ou polpa de tomate neste caso e eu gosto muito deste Mercadona. E trouxe também esta embalagem de tomate frito, receita artesã. Eu nunca os experimentei, mas já ouvi bons feedbacks e acho que até vou utilizar isto para fazer as minhas massinhas recheadas. Vou experimentar este tomatinho e depois dou-vos também o meu feedback. Este produto trouxe a última vez, foi recomendação vossa. É salmão natural assim latado. Na primeira vez que experimentei eu cometi o grande erro de comer isto assim diretamente da lata e é intragável. E eu gosto de salmão, eu acho intragável. Mas gostei muito disto frito numa frigideira para fazer assim uma espécie de massas com salmão e natas, salmão e espinafres. Voltei a comprar, isto não é propriamente um produto barato, mas também é salmão, não é? O salmão não é propriamente o peixe mais barato desta vida, mas gostei muito e estou a ver agora como dar as embalagens, porque elas antigamente eram totalmente prateadas, não tinham aqui este logotipo e ficava ali meio perdido na dispensa se eu saber o que é que era. Portanto, foi uma boa evolução aqui deste packaging. Trouxe este pãozinho para experimentar, é um pãozinho com 55% de centeio, sem açúcares adicionados, leva aqui uma pequena quantidade de farinha de trigo, mas ainda assim uma grande percentagem de farinha de centeio. Vou experimentar e depois dou-vos a minha opinião. Trouxe bastantes variedades de bebida vegetal, neste momento nós temos cá em casa este coco e arroz, mas eu também já experimentei este e gostei bastante. Isto porquê? Porque o meu namorado agora está a iniciar um regime alimentar diferente que envolve fazer papas de aveia adormecidas com bebida vegetal e ele não conhece bebida vegetal, experimentou esta que era a única que eu tinha em casa de momento e entretanto eu decidi comprar assim uma grande variedade para eles experimentarem. Este aqui eu ainda não experimentei, eu experimentei a versão antiga deles que era só aveia e água, entretanto eles mudaram e adicionaram azeite de coco e uma data de outras coisas aqui que não faziam falta nenhuma, eu gostava mesmo era da antiga versão que eles tinham, mas ainda assim para eles experimentarem, trouxe esta também, isto não é a gama toda deles de bebidas vegetais, eles têm bastantes mais, inclusive é com baunilho e chocolate, mas esta foi a seleção que eu trouxe, acabei por trazer esta que ele já tinha experimentado porque ele pronto, já se habituou agora a comer as papas de aveia com este sabor e então se ele não gostar dos outros pelo menos tem esta aqui de reserva. Ainda não experimentei esta, que há de ser o mesmo que esta mas sem os adoçantes e sem o açúcar e é aquela que eu ainda não experimentei destas que trouxe, foi esta aqui da velã em arroz, pelo menos não me lembro ou será que já experimentei? Não me lembro, mas pronto, trouxe também e foi esta a seleção de bebidas vegetais que eu trouxe. Eu não costumo bebida vegetal quando faço meu galão ou assim essas coisas, eu uso também para as minhas papas de aveia que apesar de não serem adormecidas são feitas na hora mas também gosto muito de bebida vegetal. Ao nível de produtos de higiene pessoal, foi a primeira vez que eu vi esta secção cheia porque da primeira vez que eu tenho ido ao Mercadona estavam as prateleiras desta secção de higiene completamente vazias. Trouxe então um refilo de sabonete líquido para as mãos, supostamente equivale a duas embalagens, o meu já terminou, ainda não cheirei apesar de já ter ouvido boas críticas acerca dele. Cheira muito bem, faz-me lembrar o creme da Dove, aquele assim mais simples. Depois a desmentar eu dou-vos a minha opinião. Trouxe uma embalagem de 1 litro de xampuom e uma embalagem de 1 litro de amaciador. Achei que estava com um preço bastante acessível para a quantidade que é. Diz que dá para todos os tipos de cabelo, pelo menos este xampuom. Extrato de frutas naturais, vamos fazer o teste do cheiro porque eu lá não tive tempo. Meu Deus, isto cheira a iogurte. Vamos ver como é que o meu cabelo se comporta com isto. E acabei por comprar também o condicionador ou o amaciador de cabelo, também de 1 litro, que diz aqui que é para todo o tipo de cabelo e fácil de desembaraçar. Vou cheirar também. E o cheiro é idêntico aos xampons, cheiram bastante bem a fruta. O meu cabelo é um cabelo que eu já experimentei tantos produtos baratos como produtos caros, produtos de renome, produtos que ninguém dá nada por eles. E efetivamente, desde que não me sequem muito o cabelo, eu gosto. Tenho o grande problema de que se eu utilizar durante muito tempo o mesmo produto, eles acabam por, o meu cabelo acaba por se habituar e ficar oleoso. Portanto, eu tenho que ir trocando, mas funciona normalmente bem com produtos caros e baratos. Trouxe também para experimentar, que vi aqui pelo Youtube, este sérum de ácido hialurónico e ceramidas. Vi também que tinha retinol, que é um anti-aging bastante bom. Apesar de ter retinol, diz que é apto para peles sensíveis. E portanto, eu trouxe para experimentar, o packaging é super giro. Isto é um creme, é um sérum para ser aplicado à noite, lá está, porque tem o retinol. Tem uma consistência, assim, bastante fiscosa. Espero que a minha pele se adapte bem a ele. E depois dou-vos a minha opinião sobre este produtinho, que eu até achei que estava bastante em conta para aquilo que há por aí no mercado. E chegámos à secção onde eu me perco sempre. Perder no sentido de ficar lá imenso tempo a cheirar, a ver, a avaliar. Eu adoro produtos de limpeza e o Mercadona tem uma vasta gama de produtos de limpeza. Vou-vos então mostrar estes três que eu já conheço. Esta vela de tal, que eu apaixonei-me na última vez que comprei. Isto é um cheirinho, gente. Ai, eu só tenho pena que não durem mais tempo, porque isto realmente é um produto que se gasta bastante rápido. Eu uso em mais ou menos 30 horas, mas pronto, eu para mim acho que... Eu tenho que fazer o teste, mas eu não acho que dure assim tanto tempo. Mas tem um cheiro super bom, é super barato e pronto. Voltei a comprar este cheirinho, porque eu fiquei mesmo muito fã. Voltei a trazer percarbonato de sódio, que já sabem que ele diz que é branquente, mas também dá para utilizar em produtos de cor. Para quem não ouviu, o meu último vídeo é um vídeo sobre a minha rotina de lavar roupa, onde eu mostrei em que ocasiões é que usei este produto e outros. Vou deixar o link na descrição para vocês passarem por lá para ver o vídeo se tiverem interesse. Eu gosto muito este produtinho, acho que é super em conta, só para dizer que aconselho muito este produtinho, gosto bastante e o de Mercadona é bastante em conta. Outro produto que eu não dispenso é a areia aglomerante formada para gatos, 5kg. Gosto bastante desta areia, cada vez que eu ao Mercadona trago, os meus gatos não se queixam e portanto fica também aqui uma sugestão minha. Tudo o resto eu não conheço. Tenho ouvido feedbacks bons, há de algumas coisas, outras não conheço mesmo e vou utilizar. Trouxe então este pack de velas T-Lite de baunilha, eu já experimentei as de Chai ou Kai, como é que aquilo se chama, que tem um cheiro maravilhoso, super, super bom para a altura do outono e inverno. Estas aqui também cheiram muito bem, apesar de eu achar que o outro cheirinho era mais intenso e pronto, vou também utilizar e pôr os ovos na minha opinião. Aqui já estou a utilizar e já posso dar o meu feedback de que adorei este produto. É basicamente um difusor ou um ambientador de carro, traz duas recargas, uma vem logo aqui no ambientador e a outra vem aqui para mais tarde se utilizar. O design de fora não é propriamente a coisa mais bonita desta vida, mas também passa despercebido, não é muito grande. O cheirinho eu optei pelo de lima, havia bastantes, mas eu no caso gosto assim de cheirinhos mais frescos. Por exemplo, lima, gosto muito de utilizar o marinho, no carro eu gosto destes cheiros frescos, também gosto dos doces, mas às vezes quando está muito calor sinto que fica muito enjoativo, especialmente no início. Gostei muito deste cheirinho e pronto, fica aqui também uma sugestão minha para quem quer ambientar o carro. A nível de cheiros trouxe também este difusor multifragrância com este aroma doce, isto tem coisas separadas, eles têm também imensas recargas com bastantes cheiros. Este foi aquele que me chamou mais a atenção, o doce, porque foi também aquele que eu já ouvi boas críticas. Temos aqui os cheiros que este difusor consegue garantir, temos então o cheiro a sorvete de frutas, tarte de queijo, doce de paunilha, taça de gelado, tarte de limão e frutas. Portanto, vou experimentar e depois vou estar no meu feedback. Temos aqui a recargazinha, aliás o aparelho e depois aqui as recargas. E por último, assim, de difusor e cheiros, trouxe este com fruta tropical, este cheirinho é fruta tropical. O meu da casa do bem terminou, eu gosto muito de ter estes micados. Havia vários cheiros, mas este foi aquele que me chamou mais a atenção. Vou experimentar e depois ouve-vos também a minha opinião. Quero também experimentar os outros, mas não consegui trazer logo tudo hoje e optei por este. Há algo que está super famoso no TikTok pelos bichos, não é que eu lavo há muito, mas é este branqueador de sapatos. Nós não somos muito de usar sapatos brancos, mas o meu namorado tem uns sapatos que são totalmente brancos e que eu uso pouco porque têm receita de sujar, já começam a amarelar, portanto faz parte, não é, com o uso. Tenho visto boas críticas, tenho visto realmente efeitos interessantes com este produto e vou experimentar eu própria também, que é para depois dar-vos a minha opinião. Outro produto que eu também vi ser mostrado aqui pelo YouTube foi pela Armanda, se não estou em erro, que é este multiuso esperfumado, ela gostou bastante, tem álcool, portanto acaba por fazer também efeito desinfetante. Vou também experimentar e depois ouve-vos a minha opinião, foi um produto assim bastante em conta e se for realmente cheiroso, acho que pode ser um bom substituto do Sanitol e portanto vou experimentar e depois ouve-vos também a minha opinião. Trouxe luvas para quem, como eu passo a vida a limpar a casa e usa luvas, sabe que elas facilmente se estragam, pelo menos cá por casa é assim, ou me corto uma faca ou arranho numa parede ou qualquer coisa e então trouxe estas assim de nitrilo que supostamente são descartáveis para experimentar, são sem pó, supostamente são aptas para usar na alimentação, especialmente porque às vezes quero tratar assim de alguns alimentos e não quero ficar com o cheiro a peixe ou a carne ou o que seja nas mãos e dão bastante jeito, claro que isto depois dá para ser utilizado também para lavar casas de banho, lavar louça ou o que seja. Trouxe então para experimentar porque estas aqui normalmente, não desta marca que eu nunca experimentei, mas de outra marca, facilmente se rasgam, facilmente eu as estrago, não me duram um tempo nenhum as luvas e então acabei por trazer aquelas assim para um desenrasque. Trouxe estas de nitrilo, grandes, que são resistentes à luxíria, portanto vou utilizá-las na casa de banho e trouxe estas aqui que são revestidas e são também grandes, eu tenho que usar sempre grandes porque a minha mão não é propriamente pequenina, portanto normalmente opto sempre pelas grandes. E por fim, trouxe um detergente de roupa em pó de marcelha, eu gosto muito do Lille, o que é que eu achei? Achei que é uma embalagem pequenina, 35 doses, a nível de preço eu não sei dizer se compensa relativamente ao detergente de tempo ao de marcelha do Lille, mas tenho ouvido boas críticas, houve muita gente a aconselhar-me este detergente e portanto eu vou experimentar, acho que é pequenino, se compensar a nível de dinheiro é bom por um lado porque nos poupa espaço na dispensa, mas tenho que fazer as contas, não tenho isso agora assente neste momento de quanto é que me custou o outro, vou experimentar e depois dou-vos também a minha opinião. E foi este o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, trouxe mais novidades e há muitas mais, mas muitas mais para eu experimentar. Eu se pudesse trazia tudo, mas eu não tenho sítio onde guardar, não tenho dinheiro para gastar a trazer tudo de uma vez só. Tenho aqui mais uma variedade enorme de produtos para depois partilhar convosco digam-me se já experimentaram algum produto, se gostaram, se aconselham outros, outras marcas inclusive é porque isto é efetivamente o mundo e por isso é que eu gosto de vídeos de supermercado porque a oferta é tanta que uma pessoa às vezes perde-se e então gosto de ir assim aos poucos e poucos experimentando, dar-vos a minha opinião receber a vossa opinião também. Espero muito que tenham gostado deste vídeo e se gostaram não se esqueçam de deixar um gosto para eu saber e voltar a trazer mais conteúdos destes. E um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!